Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim responder, na verdade, uma coisa que a galera tem me perguntado muito, muito, muito nas redes sociais. Moni, você não vai falar sobre as atualizações no portal oficial de Resident Evil? Pô, a Capcom tá colocando ali umas artworks remasterizadas, eles estão melhorando a qualidade, pulindo as artworks dos Outbreaks, será que vem um remaster, um port por aí? Por que eles estão fazendo isso? Você não vai falar sobre isso? A gente vai falar rapidamente sobre isso hoje. Antes, é claro, vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal. Tá vendo o botão inscreva-se aqui, ó? Clica nele, já clica nele. Clica também pra você ativar todas as notificações aqui do canal. Clicou? Beleza. Agora clica no like também. No like, né, gente? Clica no like. Clica no like, me ajuda muito. Gente, o YouTube valoriza muito o like. Se o YouTube valoriza o like, eu tenho que valorizar também quem sou eu pra dizer que ele não serve pra nada. O like ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Então, por favor, deixe o seu like e comenta bastantão aqui também a opinião de vocês a respeito do tema do vídeo. E vamos lá, então. Galera, muita gente tá me perguntando, Moni, você não vai falar dessas atualizações que a Capcom tá fazendo dos jogos? Ela tá incluindo sessões de cada jogo no seu site oficial, no portal oficial e tudo mais? Gente, eu não tô dando a mínima pra essas atualizações. Eu tô sendo muito honesta com vocês. Eu não tô dando a mínima pra esses updates aí que a Capcom tá fazendo no portal oficial. Porque eles são irrelevantes, né? As artworks são muito legais. Eles estão colocando ali várias artworks até inéditas. E isso, sim, é bem legal. Mas é só... é vazio. Aí eles pegam e colocam ali quatro linhas a respeito da história de cada jogo. Tipo, uma sinopse, sabe? E isso, na verdade, se a gente quiser encontrar informação de história, a gente encontra na Wiki, né? Que é onde a Capcom também encontra, não é verdade? Né? A gente agora sabe que ela pesquisa na Wiki. Então, se a gente quiser ver alguma coisa de história, não vai ser lá no portal oficial que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar iniciativas de fãs. A gente vai encontrar na Resident Evil Wiki, que tá em inglês, mas, enfim, Google Tradutor tá aí, né? Dá pra você pegar pelo menos o contexto das coisas. O próprio ResidentEvilDatabase.com, que é o nosso site também, que tem um monte de informação lá. Tem no Review, por exemplo, que é o ResidentEvil.com.br. O .com.br, infinitamente melhor, sabe? Então, se a gente quiser encontrar informação sobre a história de Resident Evil, não é no portal oficial que a gente vai encontrar. Você clica na seção de personagem ou de criaturas, não aparece uma informação sobre o personagem. Aparece uma artwork. É isso, assim, sabe? Então, eu não quero perder meu tempo escrevendo sobre isso. Eu acho que é perda de tempo. Eu acho que o tempo é o bem mais precioso, é a moeda mais preciosa que a gente tem na vida. E eu não vou perder tempo falando. A Capcom colocou umas artworks lá. Enfim, eles estão fazendo atualizações semanais. Agora, vocês já sabem, lá no www.residentevil.com, você tem que ter uma conta no portal da Capcom pra você acessar essas seções. E é isso. É basicamente quatro linhas de história e um monte de artwork. A maioria você encontra no Google, né? E aí, eles estão colocando algumas artworks remasterizadas lá, assim, remasterizadas, né? Usando a palavra que a Capcom gosta, né? Eles estão polindo artworks. Então, por exemplo, eles pegaram a seção ali do Outbreak e do Outbreak File 2 e colocaram as artworks polidas. A galera até fez umas comparações no Twitter e tudo, falando, nossa, ó, a Capcom tá melhorando as artworks do Outbreak. Pô, será que vem aí um remaster, alguma coisa assim? Gente, se vier um remaster, né? Ou um port, ou um remaster dos Outbreaks, tem até uns vazamentos aí daquela lista da GeForce Now, da NVIDIA, que davam conta de lançamentos dos Outbreaks, né? Pra PC. Eu acho que vai ser ótimo. E, na verdade, eu acho que a Capcom tá até demorando pra fazer isso. Porque a galera vem pedindo há anos. Gente, os Outbreaks estão restritos a PS2 e emulador de PS2. Eu nunca joguei os Outbreaks online. Então, assim, pra mim, eles já até demoraram pra fazer isso. Então, se vier, maravilhoso. Agora, de polir as artworks, gente, parabéns por fazer o mínimo, Capcom. Porque, assim, o site oficial de Resident Evil é a vitrine do seu produto. Por exemplo, a minha vitrine aqui do canal é a capa, é a minha miniatura ali, a foto de perfil, são as minhas thumbs. Então, assim, eu tento deixar o mais bonitinho possível, mais chamativo e tudo, claro, sem usar de artifícios de clickbait, essas coisas que eu não gosto. Mas quem usa também, parabéns, não tenho nada com isso, sabe? Então, cada um faz o que quiser. Mas, sim, basicamente, a Capcom é uma empresa, Resident Evil é um produto muito rentável e o site oficial é uma vitrine. Certo, certo. Eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles de, pelo menos, polir as artworks. Pelo menos. Ou eu tô errada? Não é, gente? Porque, assim, se é ali a vitrine, os produtos têm que estar bonitos. Certo? Eu acho isso, pelo menos. Então, eu acho que faz todo sentido. eles estarem polindo as artworks. Agora, se vier um port ou um remaster dos Outbreaks, do próprio Code Verônica também, que a galera tá falando bastante aí, eu vou achar ótimo e eu vou achar até que demorou, né? Porque a galera vem pedindo aí há muito tempo. Gente, o Code Verônica não tem versão de PC. E isso, pra mim, é um absurdo, sabe? É o absurdo do absurdo. Podiam lançar o Code Verônica pro Switch também, sabe? Podiam lançar os Outbreaks pra tudo, relançar aí, pra gente finalmente jogar online. Eu nunca joguei. Eu sei que dá pra jogar por emulador, mas, pô, eu quero jogar por vias oficiais. Ali eu sou meio burrinha, gente, com essas coisas de emulador, né? De mexer ali na conexão da internet, né? Pra poder acessar ali o negócio online. Então, pô, eu quero jogar com a galera toda, sabe? Não é todo mundo que sabe disso, que dá pra jogar ali pelo emulador e tudo. Eu quero jogar com a galera, sabe? Eu quero jogar com todo mundo, sabe? Então é isso. Eu acho que eles não estão fazendo mais que obrigação de polir essas artworks e essas atualizações não tem nada demais. O que é uma grande pena em se tratando de um portal oficial. E se eu quiser informação relevante de história, hoje eu tenho que ir na Resident Evil Wiki, vocês podem ir no Resident Evil Database, lá no Review, no Evil Hazard, enfim, inúmeras iniciativas de fãs, Project Umbrella, que são quem realmente está realmente preocupado em informar os fãs. Porque, como sempre, os fãs fazem tudo. E se você gosta do trabalho que eu faço, tanto aqui no canal, quanto nas nossas lives no site roxo, se você gosta do trabalho que eu faço no nosso site também, que só sou eu que atualizo lá, então, por isso que ele também não é completasso, né? Mas, enfim, lá tem uma linha do tempo pra você com todos os files e os acontecimentos organizados cronologicamente. Tem uma tabela cronológica, enfim, tem sessão de perguntas e respostas, de dúvidas frequentes, tem perfil de personagem, perfis de várias criaturas já. O que eu não coloquei ainda é porque a gente não teve tanta informação oficial e eu estava esperando por essas informações oficiais que nunca vieram, né? Então, depois dos archives 1 e 2, que vai só até o 5, eu não coloquei muita informação mais de criaturas porque eu estou tendo que contar com muito achismo também, né? Então, às vezes eu fico meio assim, mas, enfim, se a Capcom usa Wikipedia, eu vou começar a usar também, né, gente? É o que tem pra hoje. Mas, enfim, se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou você pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. A partir de R$2,99 por mês você tem acesso às nossas recompensas ou lá no site roxo, como eu disse, onde a gente faz lives de terça, quarta e quinta às 19h, geralmente é nesses dias então fica ligado na aba comunidade aqui do canal também pra você não perder a agenda, a dinâmica de lives da semana. Lá você pode ser um sub a partir de R$7,90 por mês ou se você for um assinante do serviço Amazon Prime você pode dar o sub de graça incluso no pacote do Prime para um canal por mês e se esse canal pelo menos um meizinho for Resident Evil Database eu vou ficar muito feliz. Eu tenho tentado dar mais relevância a trabalhos que estão sendo feitos por fãs então eu vou deixar nos cards aqui pra vocês alguns vídeos de trabalhos de fãs fangame mod essas coisas pra vocês conhecerem essas iniciativas porque eu acho que elas estão muito mais interessantes e você vê que tem muito mais criatividade e muito mais esforço vindo dos fãs que não ganham nada com isso muitos deles não ganham nada com isso pelo contrário perdem o tempo que como eu disse é uma moeda é a moeda mais valiosa que é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida porque o tempo não volta enfim então gente eu agradeço demais por também vocês estarem aqui valorizando também o trabalho que eu faço que eu faço com muito carinho então muito obrigada por isso e comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí das atualizações do site da Capcom do meu posicionamento em relação a cobrir ou não essas atualizações deixa tudo aqui comenta bastantão e deixa o like também tá bom beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau